Ah, qual o assunto é bronze e azul, papai? Ha, 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 ela já sabe, sou mais bronze a sua, tu, esquece Falo de 40 graus, aqui em azul, ela já tá pronta pra bronzear o pulmão A amiga ligou, você tá onde? Hoje tem maldade e é dia de som mais bronze Só na fitinha, só na fitinha, só na marquinha, no peitinho e na bundinha Só na marquinha, no peitinho e no bumbum, tropa das bravas, som mais bronze a sua Só na fitinha, só na fitinha, só na marquinha, no peitinho e na bundinha Só na marquinha, no peitinho e no bumbum, tropa das bravas, som mais bronze a sua Ah, qual o assunto é bronze a sua, papai? Ha, 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 ela já sabe, som mais bronze a sua, tu, esquece Falo de 40 graus, aqui em azul, ela já tá pronta pra bronzear o pulmão A amiga ligou, você tá onde? Hoje tem maldade e é dia de som mais bronze Só na fitinha, só na fitinha, só na marquinha, no peitinho e na bundinha Só na marquinha, no peitinho e no bumbum, tropa das bravas, som mais bronze a sua Só na fitinha, só na fitinha, só na marquinha, no peitinho e na bundinha Só na marquinha, no peitinho e no bumbum, tropa das bravas, som mais bronze a sua No que foi no beat, pra traduzir mais um hit